Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um passo a passo de como lavar, hidratar e condicionar os cabelos. E a primeira coisa que eu gosto de fazer antes de lavar meu cabelo é um pré-shampoo. Eu gosto de fazer com uma máscara ou óleo de coco, que é pra proteger as pontas, tá? Contra o ressecamento do shampoo. Já tem receitinha aqui no canal também de pré-poo, vou deixar aqui no card pra vocês. O segundo passo é escolher um shampoo específico pro seu tipo de cabelo. E pra lavar o cabelo eu coloco a quantidade assim, mais ou menos de uma moeda de um real, um pouquinho mais. E vou massageando o couro cabeludo com a ponta dos dedos, gente, nunca com as unhas, pra não agredir o couro cabeludo. E o shampoo você aplica só na raiz mesmo, só no couro cabeludo, não precisa aplicar no comprimento do cabelo. E aí você vai fazendo uma massagem ali com a ponta dos dedos. E aí você vai lavar uma vez pra remover toda a oleosidade, toda a poluição do couro cabeludo. E depois vai lavar uma segunda vez pra remover o restante dos resíduos que ficou no cabelo. E na hora de enxaguar a própria espuma que vai escorrendo pelos fios, já vai lavando o comprimento do cabelo. Bom, o terceiro passo depois de lavar o cabelo é fazer a hidratação. E o legal é você montar um cronograma de hidratações, tá? Pra você fazer aí durante a semana. Aqui no canal tem várias dicas, tá? Mas futuramente eu vou compartilhar mais detalhado como montar seu cronograma capilar. E aí você pode usar uma máscara de ação rápida, aquela de 3 minutinhos, pra você utilizar debaixo do chuveiro. Ou sair do chuveiro pra fazer um tratamento mais profundo. E pra aplicar máscara e ter aquele resultado de salão, você vai sair do chuveiro e vai retirar o excesso de água dos cabelos com a toalha. E aí você aplica essa máscara, mexa por mexa, enluvando bem, massageando bem, que é pro cabelo absorver o produto. E evita aplicar na raiz, principalmente se você tiver cabelo oleoso. E agora é só desembarassar os fios cuidadosamente. Com muito cuidado pra não quebrá-los. Pra garantir a uniformidade do produto no seu cabelo. E pra potencializar ainda mais essa hidratação, você pode colocar uma toca térmica. Ou improvisar igual eu faço, colocando uma folha de papel alumínio. Deixando o tempo que pede na embalagem, o fabricante sempre indica ali no modo de usar o tempo que você pode ficar com a máscara no cabelo. Em seguida, enxague bem o cabelo e retire todo o excesso de máscara do seu cabelo. Se possível, você pode usar até uma escova pra ajudar. Eu gosto de ir penteando assim, ó, com a escova. Que aí vai saindo todo o excesso de produto do cabelo. E o quarto passo é aplicar o condicionador pra selar as cutículas do seu cabelo. Fechar as cutículas do seu cabelo. E ir evitando sempre aplicar na raiz. E você pode fazer também uma massagem, enluvando bem assim, ó, seu cabelo. Como se você estivesse aplicando a máscara. E aí você vai enluvando, deixa de uns 3 minutinhos e depois enxágua bem. Tira todo o excesso do condicionador do cabelo. Bom gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Das dicas que eu compartilhei com vocês. São dicas que dão super certo pra mim na hora de lavar, hidratar e condicionar meu cabelo. Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like, de comentar, compartilhar. E de se inscrever aqui no canal, clicando no meu rostinho que vai aparecer aqui pra vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã é o último vídeo, hein gente. No fevereiro todo dia, não vai perder, pelo amor de Deus. Tchau.